Fala, seguidores do canal Plantocoleu! Estamos aqui de volta, hoje nós vamos falar sobre o pêssego, tá? Tá aqui atrás de mim, então eu fiz a floração desse pêssegueiro aqui no início da primavera, na verdade quase no finalzinho da primavera, né? Eu ia falar no início da primavera, mas quase no finalzinho da primavera, né? Como é recomendado, e agora a gente tá chegando no início de inverno, começo de junho aí, né? E olha do jeito que tá o nosso pé de pêssego, floresceu bem, tá vendo? Bem florido. No canal aqui eu deixei bem explicadinho como é que faz a poda, né? Deixando as separações aqui dos galhos, né? Pra que possa pegar sol em todos os galhos, pra que ela possa florescer. Dá uma olhadinha como tá bem bacana, ó. Bem florida, tá vendo? Todos os galhinhos. Quando eu faço a poda, né? Além de tirar alguns galhos, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu... onde tô com o dedo, tá vendo, ó? Aqui tinha um galho que tava atrapalhando aqui, então eu vim, retirei esse galho. Aqui também tinha galho, ó, eu retirei. E depois eu dou uma cortadinha nas pontas, pra vir justamente essa floração aqui, tá vendo, ó? Então em todas as minhas pontas aqui, ó, tá vendo, ó? Com floração. Olha que bonito que tá o pêssegueiro. Tá bem bacana, né? Então eu vim rapidamente pra falar pra vocês. Então na hora que ele começou a fazer a floração dele, eu vim e fiz uma adubação, né? Aquele meu adubo mix, que eu também deixo aqui no canal. Vamos lá, é a primeira vez que você tá vendo meu vídeo, eu já vejo vídeos direto. Não esquece, deixa o joinha pra gente, curte o nosso canal. Isso é muito, muito importante mesmo, principalmente pra quem faz vídeo, tá? Essa é a nossa maior recompensa. Então se puder, deixa um joinha aí, dá um comentário ali. Você tem pé de pêssego aí na sua casa? Comenta se tem, se ele já tá florindo também. Hoje é dia 2 de junho, tá? Só pra você saber, de 2020. Então tá aqui, ó, do jeito que tá o pêssegueiro. Vou mostrar algumas outras frutíferas que tá aqui também, que tá florindo, que tá bacana. Olha o pé de limão, como tá bem bonito. Acho que mais uns dois meses aí eu devo tá fazendo uma nova colheita de limão. E não para, tá vendo, ó? Olha ele... Acabei quebrando um aqui. Tá florescendo de novo, olha que legalzinho que tá. Tá vendo, ó? E ele é o tempo todo, você colhe e ele vai florindo, colhe e vai florindo. O nosso pé aqui, ó, também de figo, não para de produzir, tá vendo, ó? Mais figo aqui, figo aqui, olha que bacana. Eu tô deixando, pessoal, ele crescer aqui embaixo também. Eu vou subir esses dois galhos aqui pra cima. Tô achando ele muito peladinho, né? Vou deixar mais dois galhos ali florindo, crescendo, pra poder dar mais frutos. Ó, mais uma aqui. Olha, tá quase na época de colher também. Olha que bacaninha que tá também. Nossas goiabinhas, tá? O araçá, muita gente conhece como araçá. Também o pé extremamente carregado. Deixa eu aproximar pra vocês. Hoje eu nem vou virar a câmera. Ó, aqui também, ó. Extremamente carregado, dá pra ver. Olha que bacana que tá. Tá vendo? Acho que esse daqui já dá até pra comer, hein? Olha que bacaninha que tá. Tá já começando a ficar amarelinha. Quem conhece araçá, ela... Ela é uma goiabinha. Hum! Excelente, tá? Docinha. E ela... Ela é um pouquinho ácida no começo. E depois ela... Ela é doce. É bem bacana. Ó. O nosso pé de acerola também. Começando a florir. Tá vendo as florzinhas aqui, ó? Começando a florir. Florzinhas aqui. Tá bem bacana também. Ah, sabe um pé que tá dando fruto pela primeira vez? Ele tá há dois anos com a gente. É a nossa néspera. Olha que bacaninha que tá a néspera. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo? Começou a florescer. Deu um cacho só. É a primeira florada da néspera, tá? Tá bem bacana. O meu pé de calabura também não para. Que é aquele que é com gosto de algodão doce. O... A nossa amora, amoreira, começou agora de novo, ó. Depois que eu postei aquele vídeo. Que mostra que ela ficou toda assim, ó. Tá vendo? Ainda tem folhas aqui, ó. Tá vendo? Caiu todas as folhas dela. Parecia que ela ia morrer. Só que não. É normal dela, tá? É uma renovação. E agora começou a brotação nova dela de novo. E já começou a dar frutos, tá bom? Então eu vim mais para falar sobre o pêssego. Poda. Na... No finalzinho da primavera aí. Faço as podas dos galhos que eu não quero, né? Para ela deixar ela florescer inteira. E... Depois eu faço a poda das pontinhas. Para ela vir e fazer essa... Essa brotação aqui. Essa floração nas pontas, tá? O ano passado ela me deu 3 pêssegos só. Pela quantidade de flores que tem aqui. Eu acho que esse ano vai uns 15, 20 pêssegos aí por estar em vaso, tá? Na verdade ela dá até mais. Só que eu vou escolhendo os frutos que eu quero deixar. E tiro alguns. Porque como ela está em vaso. E ela vai... Ela está florescendo mais do que ela tem a capacidade de absorver. Pela quantidade de raiz que tem e tudo mais. Por estar em vaso. Se ela estivesse no chão eu praticamente deixaria todos, tá? Então aí com o tempo vocês vão acompanhando. O vídeo está com 5 minutos. Eu não gosto de passar muito mais. Não esqueça. Eu curto o canal. Logo, logo vem mais vídeos. Eu tenho bastante coisas para passar para vocês aqui, tá bom? Um grande abraço. Tau, tau. E vou comer... A minha goiabinha. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.